Presidente da Autoridade da EOA, GSM, José Luís Guterres, Atol e Hirakne, a fã em Hala Odense, a Comissão C, Parlamento Nacional, que trata o assunto de finanças públicas. Logo até que tinha tido na região Rua Nulo, se prevê o US$ 100,00, milhão atos ida Rua Nulo e Sinhito. No Rússia, montante Nesse, continuamos a obra na Belaona Rússia Autoridade Anterior, inclui responde a população e a supresión Tolunia Haleric, que sejam passados no NITIB, deve ser o acesso para o desenvolvimento. Primeiro, para a Belaona Rússia, a continuação das obras de Belau Halau, e segundo, para a Belaona Rússia Autoridade Anterior, em particular, para desenvolver zonas rurais, no Mós, então é preciso o Halau, B, no Belau Rússia, mas a Tauru. A Tauru é difícil. O que é que é que é que é preciso o Halau investimento, é que é o sub-distrito, o sub-região Tolu, não é que é que é durante o time de ser o centro de desenvolvimento. Embora é que é que é o desenvolvimento, é que é o aeroporto, estradas, mas é que o povo vai, vai, se é o centro de desenvolvimento, perguntei a mim se é que é difícil. E a Fátima, ela foi para a visita ao estilo, a mim torri mamãe, e eu sou punida, se do Rússia Dinσamo para a pessoa que a gente consegue fazer. Eu promet Collins, eu prometi o rem stuffed animalcadores, com o Estado União, você pode fazer o hábito no Estado, e o Ráio, a regiões do incluso, porque eu se utilizo para o benefício do incluso. O ex-ministro do Negócio Estranseiro informa o Sandolar americano Rua Nulo no capital de desenvolvimento Rua Nulo no capital de desenvolvimento Rua Nulo.